Então, gente, lembrando, hein, lembrando, pra uma loja da Honda fazer isso, que eu vou mostrar pra vocês agora, no mínimo, não está vendendo, não está vendendo, ou tá vendendo e as vendas tão baixas, porque eu já ouvi falar, essa Honda aqui, no caso, é em Santa Catarina, então o que tá acontecendo? Não tá vendendo, os caras faziam uma promoção dessa, quer dizer que tá difícil a venda lá, tá complicado, porque nenhuma loja da Honda faz uma promoção dessa assim, de uma hora pra outra, então eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês, vem comigo aqui, vem comigo. Isso aqui é uma promoção de última hora, vamos ver. Promoção de última hora, XRE300 Saara Adventure, até o dia 30 deste mês, você adquire essa moto completa, de 37 mil por apenas 30 mil 900 e... Meus amigos, vocês estão vendo isso aqui? Deixa eu colocar a tela full aqui, de 36... Mano, meu Deus, gente, foca em mim, pelo amor de Deus, deixa eu abrir o chat aqui, espera, vou gravar até a tela aqui, pra mandar pro sondeiro, cara, olha isso aqui, é isso aí, grava aí, gente, Gente, presta atenção, presta atenção, vocês estão vendo uma coisa aqui, que eu já venho falando pra vocês, ó, há tempos, meus amigos, há tempos, eu sempre falei pra vocês, quem faz, quem faz, o preço é o cidadão, é o consumidor, e isso aqui que vocês estão vendo, nada contra a vendedora, Pelo amor de Deus, vamos saber separar as coisas aqui, que a vendedora tá trabalhando, é o trabalho dela, beleza? Nada contra ela, viu? Você, a vendedora, eu não sei o nome dela, nada contra você, eu tô fazendo só um adendo aqui, no preço. Olha o preço, olha o preço, olha o preço, que tava a Adventure, 37 mil reais, gente, 37 mil, aqui embaixo, 37 mil, de 37 mil por 30, 31 e 100, a mais equipada, viu? não é a standard não, é a mais equipada e teve gente que caiu no conto do vigário de muitos lojistas e entrou na jeba de 38 mil reais por isso que eu falo pra você você tem que ter paciência, você tem que ser inteligente tem que esperar a hora certa, o momento exato de fazer uma compra não ir na emoção das motos da Honda, Honda faz isso ela aquece o mercado, deixa aquecendo ali o tempo inteiro pra do nada porque a Honda, Honda mesmo não fez nada isso aqui é o preço do lojista olha o tanto de margem que os caras tem de precificação olha o tanto de margem que os caras tem pra trabalhar gente, estamos falando de 6.100 reais 6.000 reais de desconto que a loja tá dando mas esse valor de 31 mil só vai até o dia 30 desse mês, ou seja, quando acabar esse mês vai voltar 37, eu tenho certeza que vai voltar só que isso daqui nada mais é que até o dia 30 desse mês isso aqui é o que? é uma estratégia de escassez tem prazo pra fazer você nossa vida, eu tenho que ir lá isso aqui é uma estratégia de venda o que que acontece? eles vão, eles querem vender eles querem vender tem meta pra bater, tem aluguel pra pagar tem funcionário pra pagar então isso é uma promoçãozinha assim atrai a galera vende, vende muita moto e consequentemente né, eles conseguem reverter possíveis números negativos que eles tiveram isso daqui nada mais é isso aqui nada mais é do que uma forma de eles conseguirem contornar a situação é uma forma de contornar a situação pra não ficar feio galera eu já vi criador de conteúdo de Santa Catarina falando dessa moto gente, 37 mil é mais caro que uma BMW GS 310 37 mil reais gente nada contra o dinheiro de cada um né cada um sabe o que faz pá mas cara tem que pensar velho é verdade olha aqui o seu maior tem que pensar ser frio e calculista pra comprar uma moto hoje em dia exatamente aí a galera aí quando você isso inscrito já me falaram né é já me falaram ó eu fui dar uma opinião aqui pra um pra um amigo meu que é ronda ele me xingou falou que ronda é ronda é revenda garantida cara é inacreditável 37 barão por isso que eu falo pra você aí cara por isso que eu falo se o corpo não pensa se a mente não pensa se a mente não pensa o corpo padece cara imagina um desavisado nossa que promoção meu Deus nossa é agora que eu vou comprar pra Saara promoção de última hora acabou acabou que promoção cara isso aí é só corte na gordura a loja tá cortando a gordura gente olha que ágil colossal cara é inacreditável o negócio desse não dá não dá desculpa não dá é muito é muito ágil cara muito ágil nada contra a vendedora mais uma vez vamos saber separar não é vamos saber separar as coisas mas é complicado né comenta aí o que vocês acham disso cara comenta aí o que vocês acham